Ver um canavial é certeza de muito sucesso. Se quem sonha cortava cana, deve esperar aumento de ganhos, e se chupava cana, é aviso para que não se apresse para consolidar uma sociedade. No entanto, se viu outras pessoas cortando cana, é sinal de que precisa rever seus planos antes que seja tarde, e se viu alguém chupando cana, tenha cuidado para não ser traído. Quando quem sonha aparece plantando cana, ou vê outra pessoa fazendo este trabalho, alegrias no lar e no trabalho. Moer cana em sonho é confirmação de que seus desejos serão realizados mais rápido do que você imagina. Beber caldo de cana, tire um tempo para o lazer, este é o aviso. Vender ou comprar caldo de cana, alegrias amorosas. Sonhar com cana significa prosperidade em sua vida, ainda mais se a cana do sonho for abundante, como um canavial. É claro que é preciso avaliar o contexto e a forma que esta cana aparece no sonho, pois em alguns casos pode apresentar conotação negativa em relação a pessoas próximas. Além disso, a forma como a cana aparece mostra em que a área da sua vida a prosperidade se dará. Em alguns casos, a harmonia pode vir no ambiente familiar, com fortalecimento de seus laços. Em outros casos, significa que você terá boas notícias para sua vida profissional e financeira. Sonhar com cana também indica se seus projetos e sonhos se concretizarão. Muitas vezes você pode estar colocando todos os seus esforços para determinada atividade, e tem dúvidas se será recompensado por isso. O sonho com cana pode vir para te dar a resposta que você tanto deseja. O que significa sonhar com cana? Ficou curioso para saber o que significa sonhar com cana? É só ler este artigo até o fim e terá a resposta. A cana é um alimento doce e saboroso que pode ser consumido de várias formas. Essas várias formas podem aparecer em seu sonho e afetam o significado do mesmo. Por isso, leia os significados de sonhar com cana em variados tipos de consumo. Sonhar que vê cana. Sonhar que vê cana é um bom sinal para você. Em breve você terá surpresas positivas que podem se dar nas mais variadas áreas da sua vida e levarão você ao sucesso. E para que isso se torne realidade, você deve continuar se esforçando da forma como está fazendo agora. Sonhar com cana em geral é sinal de fartura e prosperidade, como é o caso deste sonho. E sonhar que está vendo a cana, vislumbra que você já imagina o sucesso que terá, pois confia na lei de ação e reação. Ou seja, tudo aquilo que você plantar, colherá no futuro. Sonhar com cana de açúcar. Sonhar com cana de açúcar indica que sua vida é ou em breve estará tão doce quanto a cana. Provavelmente você já está sentindo isso e sabe que é merecido. Por mais que alguns pequenos conflitos apareçam, você aprendeu a controlar seu lado emocional e não se deixará abalar por eles. Problemas sempre aparecerão, mas o que determina o quanto afetar a nossa paz e tranquilidade é a forma como lidamos com eles. Portanto, continue nessa direção que você está, e a fase de prosperidade será longa. Você está vibrando em uma sintonia de muita positividade, e isso só poderá te fazer bem. Sonhar com doce de cana. Sonhar com doce de cana indica que você entrará em uma nova fase da sua vida. Esta nova fase será repleta de coisas boas e sentimentos positivos. Portanto, se você tinha dúvidas se deveria iniciar este novo projeto que está pensando nos últimos dias, esta pode ser a confirmação que você esperava. É comum que as pessoas tenham medo de arriscar e mudar sua vida. Mas mudanças são necessárias para que a evolução seja possível em todas as áreas. Dessa forma, se surgirem novas oportunidades não as recuse, ao contrário. Aproveite. A vida está agindo a seu favor. Não desperdice esta chance de prosperidade. Sonhar com melado de cana. Este sonho demonstra que quem sonhou está indo em direção a um caminho que não trará boas coisas. Pode ser por influência de uma pessoa ou então por suas próprias escolhas. De qualquer forma, se continuar neste caminho, o futuro reservado não será bom. Portanto, sonhar com melado de cana significa más escolhas. Independente se existe a influência de alguma pessoa próxima ou não, a responsabilidade por nossas escolhas é somente nossa. Por isso, tenha cuidado ao ouvir demais as pessoas que estão no seu círculo de convívio, nem todas agem a seu favor. Analise as opiniões que os mais próximos dão e haja com a razão. Sonhar que chupa cana. Sonhar que está chupando cana demonstra que você está ansioso demais em relação a algum acontecimento em específico e será tomado pelo sentimento de impulsividade. Tenha calma. Seus desejos se concretizarão em breve, mas para isso você deve respeitar o tempo que cada coisa tem para acontecer. É comum que nós tenhamos pressa em executar nossos planos, mas o tempo que cada coisa tem para acontecer não é o nosso tempo. Saber ter paciência é essencial para que a prosperidade permaneça no seu caminho. Tente ser mais racional e não deixe as emoções tomarem conta de você. Sonhar que outra pessoa chupa cana. Este sonho é uma espécie de aviso para você, pois nem todas as pessoas que estão ao seu redor são tão confiáveis quanto você imagina. Sonhar que outra pessoa chupa cana significa que alguém do seu convívio irá te trair ou enganar. Essa pessoa pode ser do seu trabalho ou seu cônjuge. É preciso estar atento em relação a quem está ao nosso lado, não somente no sentido amoroso, mas também profissional. Em caso de perceber alguma atitude suspeita, investigue melhor o que aconteceu e procure saber a verdade. Por mais que pareça doloroso, é preciso que a verdade seja exposta. Sonhar que toma caldo de cana. Sonhar que toma caldo de cana é um sinal para que você relaxe e consiga buscar os pequenos prazeres da vida. Esta fase está propícia para que você pegue mais leve em sua rotina, por isso aproveite a oportunidade. Tente tirar um tempo para cuidar de você e para ter lazer. Atividades simples como aproveitar um tempo em família e encontrar seus amigos são extremamente importantes. Por mais que trabalho e estudo sejam coisas importantes, se focarmos somente neles, deixaremos de viver uma vida completa, com prazeres simples. Por isso, relaxe e aproveite esta fase que tende a ser muito boa. Não existe também apenas um tipo de cana, logo sonhar com cana em variados tipos assume diferentes significados. Então venha conferir os tipos e o que eles significam no sonho. Sonhar com cana caiana. Este sonho tem relação com a sua vida amorosa. Sonhar com cana caiana indica que você tem o desejo de relacionar-se com alguém, e talvez até se sinta frustrado por estar sozinho. Mas tenha calma. A fase é propícia para que você comece a se relacionar com alguém. E certamente esta sua frustração irá embora. Fique atento a quem já é próximo de você. Muitas vezes esta pessoa pode ter um interesse a mais, mas sente que você não é aberto ou não corresponderá, e por isso não demonstra este interesse. Tente ser associável com as pessoas à sua volta que te chamam a atenção e esteja aberto a conhecer alguém melhor. Sonhar com cana verde. Sonhar com cana verde pode significar que mesmo que seu projeto ou plano esteja em etapa inicial, ele dará certo e renderá muitos frutos. Quando iniciamos determinada atividade é comum ficarmos em dúvidas se estamos trilhando o caminho mais correto e querer desistir. Mas tenha calma. Esse sonho vai tirar suas dúvidas. Mesmo que o caminho ainda seja longo e você demore para conquistar o que tanto almeja, continue trabalhando duro e com dedicação. Você se surpreenderá com como as coisas darão certo em sua vida. Até lá, não desanime com as opiniões alheias e saiba diferenciar comentários negativos de críticas construtivas. Sonhar com cana roxa. O sonho com a cana roxa demonstra que sua vida amorosa passará por uma transformação. Isto é, sonhar com cana roxa mostra que alguns ciclos se fecharão e possivelmente outros se abrirão. Caso você esteja solteiro, pode ser que apareça alguém muito interessante em sua vida trazendo felicidade. Já se você se relaciona com alguém ou é casado, pode ser um sinal de que seu relacionamento está chegando ao fim. Talvez isso se dê pelo aparecimento de alguém que prejudicará a harmonia do casal. É preciso estar atento às pessoas que se aproximam com segundas intenções e cortar esses laços. Apesar de em geral cana significar prosperidade na vida do sonhador, tudo depende muito do contexto e detalhes. Venha conferir mais significados de sonhar com cana. Sonhar com bagaço de cana. A fase é boa para que mudanças aconteçam. Mas para isso, você precisa avaliar se está agindo na direção correta. Por mais que você esteja se esforçando bastante para alcançar seus objetivos, é preciso avaliar se este esforço está sendo válido. Dessa forma, sonhar com bagaço de cana significa mudança. Mas você está agindo de acordo? Não fique chateado se estiver trabalhando há muito tempo sem experimentar resultados realmente satisfatórios. Procure avaliar o que você fez até aqui e muda de estratégia. Veja como outras pessoas de sucesso conseguiram conquistar o topo e o que elas fizeram para isso. Avalie o que você pode fazer igual. Sonhar com cana seca. Sonhar com cana seca indica que em breve você terá uma decepção amorosa. Assim como a cana do sonho, seu laço com esta pessoa começará a secar. Isso pode ser causado por conflitos do dia a dia, ou ainda algo mais sério, como uma diferença de opiniões sobre algo muito sério, como ter filhos. Procure levar esse momento com leveza e tranquilidade. Melhor do que viver um relacionamento conturbado e cheio de brigas, é seguir caminhos diferentes, mesmo que um torcendo pelo sucesso do outro. A vida reserva outras relações mais sadias para você. Esteja aberto para receber isso. Sonhar com cana grande. Se em geral o sonho com cana traz o presságio de uma fase de muita prosperidade, sonhar com cana grande eleva ainda mais essa harmonia. Isso porque indica que esta fase terá sucesso em várias áreas, mas principalmente o profissional e financeiro. Há grandes chances de você receber uma promoção em seu emprego. Mas este sonho não pode te fazer acomodar, pelo contrário, é hora de agir e lutar ainda mais para conquistar seus objetivos. Este é um reflexo de todo o trabalho que você vem fazendo, de forma que naturalmente conquistaria essa fase de positividade. Por isso, continue firme no seu propósito. Sonhar com canavial pegando fogo. É um sinal para que você foque mais em sua parte psicológica e sentimental. Sonhar com canavial pegando fogo indica que você está sofrendo, ou irá sofrer em breve, com problemas da esfera psicológica. Sentimentos de ansiedade e agonia estão te dominando e causando consequências em sua mente. É hora de cuidar mais de você. Procure fazer atividades que te relaxem e distraiam sua mente. Yoga e pilates, por exemplo, são atividades que tranquilizam ao mesmo tempo que ajudam na liberação de hormônios que causam a sensação de bem-estar. Se for necessário, recorra à ajuda de um profissional da área. Sonhar com plantação de cana ou canavial. Sonhar com uma plantação de cana ou canavial demonstra que a fase de harmonia que chegará em sua vida será de grande abundância, assim como o canavial do sonho. Se você se sente estressado, tem trabalho demais nos últimos tempos e precisa relaxar. Fique tranquilo. Este momento está chegando. Seus tão sonhados planos começarão a se encaminhar para o desfecho que você tanto almeja, no âmbito profissional você terá muitas conquistas como também no financeiro. Talvez você nem esteja esperando por tanta prosperidade, mas é hora de relaxar e aproveitar esses bons momentos que a vida te presenteará. Sonhar que colhe cana. O sonho relacionado à colheita da cana indica sucesso em uma área específica da sua vida, no trabalho. Se você estava pensando ou começou a empreender há pouco tempo, não tenha medo. É comum que este sentimento apareça nos primeiros momentos, mas correr riscos é essencial para que as vitórias cheguem. Se você trabalha em uma empresa, por exemplo, sonhar que colhe cana mostra que você começará a ser admirado por todos. Eles finalmente enxergarão seu potencial, que até o momento não tinha recebido o prestígio de que merecia. Mas é importante ter cuidado, pois com isso algumas pessoas podem sentir inveja. Sonhar que corta cana. Sonhar que corta cana mostra que você está na fase final de algum projeto pessoal ou profissional e que este projeto em breve se concretizará. Provavelmente, o caminho para chegar até este ponto foi longo e dificultoso. E por mais que você esteja cansado, essa não é a hora de desistir. Dê o último suspiro de motivação e garra que você tem e continue batalhando para que este projeto se conclua. Você colherá muitos frutos por toda essa dedicação e com certeza se sentirá muito satisfeito quando tiver terminado. Estes frutos não tardarão a chegar. Sonhar que bate em alguém com cana. Este sonho indica que você irá precisar se defender de pessoas que chegarão para atrapalhar suas conquistas. Apesar de uma fase de prosperidade estar chegando para você, o que é evidenciado pela cana no sonho. Sonhar que bate em alguém com cana mostra que você precisará tirar algumas pessoas do seu caminho. Provavelmente pessoas invejosas se aproximarão de você apenas para aproveitar o seu sucesso, o que acabará fazendo seus planos irem por água abaixo. Esteja atento quanto às pessoas que fazem parte do seu círculo de convívio e não deixe que pessoas falsas se aproximem apenas por educação de sua parte. Sonhar que faz uma arma com uma cana. Este sonho indica que você assumiu um comportamento muito reativo para que conquistasse os seus sonhos. Provavelmente, você assumiu uma espécie de casca para se proteger do mundo e agora sente dificuldades em expressar sentimentos bons em relação a outras pessoas e aproveitar o que conquistou. Tente ser mais flexível em relação às fases da sua vida. Em alguns momentos a vida exige que sejamos mais duros com as pessoas que se aproximam, de modo a evitar que as pessoas ruins cheguem perto de nós. Mas há pessoas que são confiáveis e merecem os sentimentos mais puros de nós. Saiba diferenciar. Sonhar que moi cana. Sonhar que moi cana evidencia que você possui algum sonho ou desejo muito íntimo, daqueles que a gente não conta para ninguém, nem para os mais próximos. Provavelmente, é algo que você acredita que as pessoas próximas a você duvidarão que você consiga, e por isso sente medo de revelar. No entanto, você deve deixar esse medo de lado e correr atrás do que tanto deseja, pois este sonho não só mostra que você possui algum desejo profundo, mas que você conseguirá realiza-lo. Críticas e pessoas para duvidar de você sempre existirão, assim como com qualquer pessoa. Mas você deve ignorar isso e seguir em frente. Sonhar que planta cana. Sonhar que planta cana traz o presságio de que em breve você será muito feliz em relação à sua família. A harmonia e a paz irão reinar no ambiente familiar, e aquelas velhas intrigas serão superadas em nome do amor. Pode ser até que alguém da sua família receba uma boa notícia ou algum reconhecimento. Você que provavelmente já passou por algumas desavenças familiares, ficou relativamente afastado por um tempo, saiba aproveitar esta fase. Aproveite para criar laços ainda mais fortes que sobrevivam a uma eventual briga no futuro. Sua vida tem muito a ganhar com a presença da família neste momento.